Olá, meu nome é Ito, eu participo do PBIC com o tema Educação 4.0, Laboratório Remoto de um Pêndulo Invertido. Como justificativa desse projeto, podemos citar a falta de experimentos práticos durante o ensino remoto por conta da pandemia e a pouca adequação dos laboratórios tradicionais às mudanças promovidas pela indústria 4.0. O objetivo desse projeto é criar uma plataforma remota de controle de um pêndulo invertido através de um controlador PID. O controlador PID implementado se baseia em três parâmetros que serão escolhidos pelo usuário. O erro de posição da barra vai ser multiplicado por esses parâmetros e depois somado e passado ao driver do motor. Este controlador PID será implementado na ESP32 do projeto. Nesta imagem temos o CAD que baseia toda a construção no projeto físico. A parte móvel do pêndulo se movimenta de forma circular através do motor DC fixado em sua extremidade. O eixo do encoder também serve como eixo de rotação para a barra. A câmera foi instalada de forma a se mover juntamente com o experimento. Assim, as imagens da câmera sempre irão mostrar a inclinação da barra independente do movimento do carrinho. A comunicação é feita via VPN, que conecta o computador do aluno à Raspberry Pi. O microcontrolador fica responsável por implementar os parâmetros recebidos em um controlador PID que controla o movimento da base. A RESPBER, por sua vez, é responsável pela comunicação de parâmetros para o microcontrolador e o envio das imagens do experimento para o site web. Este trabalho desenvolveu uma plataforma auxiliar de ensino que pode ser usada em disciplinas de sistemas de controle. Também será possível, em versões futuras, o uso dessa plataforma em laboratórios de microcontroladores. Este projeto foi desenvolvido com a orientação do professor Guilherme Alvarez e com a colaboração dos demais citados. Obrigado. E aí